Multiplicam-se iniciativas em Portugal de acolhimento aos refugiados, ajuda humanitária e oração pelo fim dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. Em Lisboa, a Câmara Municipal tem recebido ucranianos desde o último fim de semana num espaço centralizado de acolhimento e encaminhamento ao atendimento das necessidades básicas, como a alimentação, a higiene e o descanso, e também apoio psicossocial e cuidados de saúde. A abertura contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Na quinta-feira, 10 de março, o Aeroporto Militar de Figo Maduro, em Lisboa, acolheu o primeiro voo humanitário com refugiados vindos da Ucrânia. Nesta sexta-feira, em ação conjunta entre diversas juntas de freguesia, motoristas voluntários seguiram em 30 carrinhas a partir de Porto de Mós até à fronteira da Polónia com a Rússia para trazerem famílias ucranianas para Portugal. Instituições da Igreja, além das inúmeras celebrações e orações pela paz, têm sido organizadas para receber refugiados. O Seminário do Bom Pastor, na Diocese do Porto, aguarda a chegada de cidadãos ucranianos para, em parceria com as entidades civis e governamentais, prestarem a ajuda necessária a quem foge do conflito. O Secretariado da Pastoral Social da Diocese de Vizio está a enviar aos paracos e organismos um pedido de disponibilização de instalações para acolher refugiados. A Diocese da Guarda colocou à disposição das autoridades locais as instalações do Centro Apostólico D. João Oliveira Matos e o Seminário Maior e paróquias também disponibilizaram as casas paroquiais. No dia 9, chegaram à guarda os primeiros 43 refugiados, sendo 25 mulheres, 17 crianças e um idoso. As empresas da região informaram sobre a possibilidade de 245 vagas de emprego e o Hotel João Paulo II, no Santuário do Sameiro, também está a ser constituído como centro de acolhimento para mais de 40 ucranianos. O Mosteiro dos Jerónimos acolhe nesta sexta-feira, às 21 horas, uma oração pela Paz na Ucrânia, uma iniciativa da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre e do Presépio na Cidade. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados admite que o número de refugiados da Guerra da Ucrânia, após a invasão russa de 24 de fevereiro, ultrapassa os 2 milhões de pessoas nesta semana. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados da Ucrânia,